Com muito sacrifício conseguimos sobreviver a 2020, né? Tive o canal hackeado, teve pandemia, diversos outros eventos aí que é raro de acontecer. E quero agradecer a sua audiência, esse ano vamos comemorar 8 anos já de Canal X Projetos. Muito obrigado você que acompanha aqui o canal, obrigado mesmo do fundo do meu coração. Meus amigos, o projeto de hoje é muito simples, vamos fazer uma bobina levitar, beleza? Beleza? Criança pode fazer, adulto pode fazer, é um projetinho muito simples. Basicamente será necessário um pedaço de papelão, bem pequeno, tá? Também vamos precisar de fio esmaltado, isso aqui é retirado de transformadores. E um alto-falante, pode ser um alto-falante velho sem problema algum. E simbora começar. Do alto-falante vamos utilizar apenas o imã. Fabrício, como que tira o imã inteiro aqui do alto-falante? Muito simples meus amigos, vamos lá para o fogão. Aqui eu vou utilizar luva de proteção. Você vai ligar o fogão da sua casa, beleza? E aqui ó, vocês vão colocar o imã, beleza? Vão colocar aqui, vão dando uma viradinha. E vou esperar aqui por aproximadamente 5 minutos. Aqui vocês vão pegar uma chave e vão colocar aqui no vão. Olha só galera, como está bem quente aqui, soltou com facilidade. Aqui tem uma espécie de uma cola dupla face, beleza? Esse alto-falante tem dois imãs, um já é mais do que suficiente. Vamos precisar de alguma coisa que seja mais largo do que o imã. Pode ser essa tampinha aqui ó, ou um recipiente, tá? Tem isso aqui ó, vou usar isso aqui. Vamos pegar o fio esmaltado, deixar aqui aproximadamente uns 10 centímetros de folga. E aqui vamos dar aproximadamente entre 30 a 50 voltas. Todas por cima uma da outra. Aqui consegui dar 50 voltas. Vou cortar aqui este excesso. Vou deixar aqui apenas uma sobra aqui de uns 10, 5 centímetros. Com bastante cuidado, eu vou retirar essa bobina que fizemos do potinho. Vamos pegar um pedacinho de fita, durex, tá? E aqui eu uso a fita para manter a bobina unida. Aqui eu pego uma faquinha, um estilete e vou raspar a ponta aqui do fio esmaltado para retirar o esmalte. Beleza? Um pouco de fogo também pode ajudar aqui nesse processo. Você vai ter que retirar o esmalte da ponta dos dois terminais da bobina. Exatamente como eu mostrei. Vamos prender uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui embaixo, outra linha aqui em cima. Fazendo uma cruz aproximadamente, beleza? Bom, para o projeto ficar mais legal, vocês podem utilizar essa linha de pesca que é transparente. Vai ser ela que eu vou utilizar e vou mostrar para vocês na sequência. Agora eu vou cortar aqui alguns pedaços de papelão para fazer uma caixinha. O quadradinho de papelão tem 10 centímetros e vamos achar aqui o centro dele. Basta traçar aqui duas diagonais. Vou passar cola quente aqui no ímã e vou colar esse ímã centralizado aqui no quadrado. E com o auxílio da cola quente, vou montar aqui uma caixinha, utilizando mais papelão. E eu acabei esquecendo de qual lado está o ímã. Deixa eu ver. Aqui não. Este lado aqui está o ímã, tá? Vou fazer um pontinho aqui, mais ou menos ao meio, para a gente lembrar qual lado que o ímã está. Vamos por uma gotinha de cola quente aqui nesta ponta. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, uma dos fios transparentes. Aqui na outra ponta eu vou prender... Nesta outra ponta aqui eu vou prender o outro fio. Então, resumindo, vai uma linha em cada canto desse quadrado. O ímã tem dois lados, ou seja, dois polos. Um é chamado de polo norte, outro é chamado de polo sul. O que acontece se a gente deixa esse ímã de baixo aqui nessa posição e pegamos um segundo ímã e colocamos aqui em cima e começamos a aproximar aqui os dois? Depende. Se o polo norte desse ímã de cima aqui, ó, tiver virado para baixo, olha só. Norte com norte são iguais. Então, os ímãs vão se repelirem. Beleza? Porém, se o polo sul do ímã aqui de cima tiver virado para baixo, sul é diferente do norte, oposto se atrai. Então, a tendência é que esses ímãs vão ficar um grudadinho no outro, beleza? O ímã tem um campo magnético, que é basicamente essa força natural dele de atrair ou repelir outro objeto, beleza? Bom, já a bobina, quando a gente coloca energia elétrica aqui, ó, nesses polos, ela vai gerar um campo eletromagnético. Resumindo aqui, ó, um lado dela também vai ser basicamente sul, outro lado vai ser basicamente norte. De maneira bem resumida, tá? Ó, norte com norte vai se repelir. Então, a bobina vai se repelir do ímã. Por isso que dá a sensação de que ela está flutuando, beleza? Galera, vocês podem pesquisar mais a fundo sobre campo magnético e sobre campo eletromagnético, beleza? Para entender melhor esse conceito. De maneira bem resumida, polos iguais se repelem, oposto se atraem, beleza? Aqui eu tenho uma fonte de bancada. Eu vou colocar aqui, galera, 5 volts igual um carregadorzinho de celular pode fornecer, beleza? Vocês podem utilizar para esse experimento um carregador de celular que tem uma saída de 2 ampere, beleza? Ó, tá 5 volts ali. Aqui eu tenho o positivo e o negativo dessa fonte. Vamos ligar um fio em cada lado aqui da bobina. Deixa eu ligar aqui. Bom, a bobina, ela está grudando aqui no ímã. Então, quer dizer que vamos ter que inverter aqui a alimentação dessa bobina. Invertir aqui os fios. E olha só que bacana, a bobina aqui está frutuando. Deixa eu mostrar mais de perto. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma